Nem mesmo o calor e o sol escaldante de Cuiabá impediram os atletas de participarem da primeira corrida Ser Família dos Anjos, realizada na Arena Pantanal. O governador Mauro Mendes representou a primeira-dama, Virginia Mendes, junto com a filha caçula, Maria Luisa, que fez questão de levar a amiguinha Olívia. Parabéns a todos aqueles que participaram, que organizaram, que defendem essa causa e, acima de tudo, aqueles que fazem doação. Eu já fiz uma doação de órgão, muita gente sabe disso. Tenho uma vida absolutamente tranquila, normal. Vim aqui, corri, faço atividades de vez em quando e consigo manter a minha vida normalmente, mesmo tendo doado um rio um dia. E tenho certeza que muita gente pode fazer esse ato de amor. Idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, a corrida tem o objetivo de apoiar o MT Hemocentro para a semana de mobilização dos cadastros de doadores de medula óssea. Acho que todos juntos, para apoiar o Hemocentro, que essa campanha continue, as pessoas precisam. Então, estamos aqui para pedir para vocês, doem medula, doem sangue. Por isso, a gente oportunizando mais as pessoas para que façam esse cadastro, nós vamos conseguir mais pessoas transplantadas no nosso país e no mundo. Porque há várias medulas ósseas do Mato Grosso que já viajaram para outros locais. A mãe do garotinho Lennon, transplantado há cinco anos, falou sobre a importância da mobilização em prol de quem precisa de uma doação. Uma ação muito importante, muito bonita e mostrava a todo mundo a importância de doar sangue, principalmente medula óssea. Então, agradeço aí a primeira-dama, o governador e a toda a população matogrossense e faço um apelo. Doe vida, doe medula óssea. E hoje, o pódio mais alto do dia foi da verdadeira campeã, a solidariedade. E Maria Luíza e o governador Mauro Mendes entregaram as premiações finais aos competidores. Eu acho que toda ação que visa ajudar o próximo, ainda mais unida com o esporte, a gente só tem que aplaudir e esperar que venham mais.